Música Fala pessoal ligado na revista Guitar Player, tudo bem? Eu sou o Denison Fernandes Hoje eu vim aqui dar algumas dicas sobre a transcrição que vai sair na revista a fevereiro de 2011 Essa transcrição é da música Mount for War do Pantera Eu irei tocar alguns trechos desta música no andamento lento e também no andamento normal Então pessoal, vamos à afinação Primeira corda Mi Segunda corda Si Terceira corda Sol Quarta corda Ré Quinta corda Lá E sexta corda Mi É isso pessoal, tenham todos um bom estudo Bom galera, esse primeiro exemplo que eu irei passar no vídeo pertence à introdução da música Mount for War e também o riff principal dela Fiquem atentos às palhetadas que ocorrem em fusas e semicolcheias logo no início da música Atentem também aos slides que ocorrem entre os power acordes ali presentes E também atentem ao harmônico tocado com corda solta próximo ao terceiro traste da guitarra nas primeiras cordas Então pessoal, vamos ao primeiro exemplo deste vídeo da música Mount for War Vamos ao passo a passo Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí